Pessoal, começa hoje o Mega Outlet Solidário do Abrigo Ismael, que é um lar de amparo a idosas de Araçatuba. Priscila Andrade, como você viu, tá por lá acompanhando tudo, tá selecionando algumas peças. Espero que não gaste o vale que caiu hoje inteiro aí, mas tem que ajudar. Conta pra gente como vai funcionar, Priscila. Casa Grande, eu até esqueci o texto que eu tinha decorado, porque assim, quando a gente veio aqui pro Bazar Solidário do Abrigo Ismael, são mais de 30 mil peças, eu confesso que eu já fiquei, separei algumas coisas, inclusive pensando naquela temporada de inverno. Mas a temporada mesmo que vai acontecer é justamente para as idosas, cerca de 20 idosas que pertencem ao lar Abrigo Ismael, que recebem ajuda diretamente da compra dessas peças. E quando a gente fala de Abrigo Ismael, toda a ação que eles fazem, o pessoal vem, comparece e é sucesso. Vamos conversar com ela, Débora Dias, que ela é psicóloga, inclusive do Abrigo. E já tá de olho. Ai, Débora, só fala pra mim, qual é a peça que você escolheu pra gente não repetir o mesmo look? Eu tô de olho no look fitness, amiga, que tá muito barato, muito em conta. Tem fitness, tem masculino, tem moda infantil, tem feminina, tem muita peça que boa, boa e barata, por assim dizer. Sim, boa e barata. E todo o lucro dessas peças vai ser revertido em ações dentro da comunidade do Abrigo, pras idosas, né? Porque nesse momento pós-pandêmico a gente teve uma redução das doações, uma redução pra financiar os nossos custos, então todo o lucro daqui vai ser revertido pras nossas 20 idosas que estão lá hoje. Tá bem. A gente tá vendo aqui que o Gustavo tá mostrando pra vocês as peças que estão nessas araras. A gente chega aqui em casa e a gente parece que tá numa loja aqui na Avenida Saudade, né? Sim, aqui é muito grande, muita variedade de roupa, gente. Cada modelito, cada look, coisas com muitos descontos que na loja vocês encontrariam com um preço muito maior e aqui está com um preço muito mais acessível. Vou falar em preço, minha amiga, já vou falar pra você. A gente tem preço que varia de R$ 9,90, R$ 19,90 e tem um detalhe, um detalhe importantíssimo. Digamos que você tá procurando uma roupa, ai, gostei desse moletom, pá, e você vê, de repente, uma mancha. Pode acontecer. Ou, de repente, você encontra ali uma ponta, um desfio, uma linha saindo. Você pode chegar com a peça e falar assim, gostei dessa peça. Vai levar, senhora? Vou. Então, eu vou te dar um desconto. Você consegue um desconto em cima dessa peça ainda. Vale tudo porque o importante é fazer com que essas roupas saiam para que o auxílio e a boa ação entre no Abrigo Smart. Sim. Todo o lucro será revertido para as nossas idosas. Então, vale a pena muito comprar aqui com a gente. Vim conhecer, vim conhecer o espaço. Mais do que as roupas, nós estamos vendendo os nossos produtos, bolos, doces, biscoitos. Tudo que é feito na cozinha do Abrigo. Muito obrigada. Bom, eu agradeço você, Débora. Então, eu me despeço com esse look maravilhoso. Eu gostei porque tem também para a gente abalar tudo e deixar mais abalado ainda de forma positiva o pessoal do Abrigo Ismael. A gente vai de um brin só, hein, Débora? Já percebi que estava R$ 74,90. A peça está saindo por R$ 24,90. Então, uma boa oportunidade, hein, Priscila? Priscila mudando os looks durante o link, viu? Muito legal. O endereço está aparecendo na sua tela. Avenida da Saudade, número 964, em Aracatuba. Para o pessoal que está em casa poder participar e ajudar o Abrigo Ismael. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.